Está com insônia, está com problemas para dormir, quando se encontra com a cama parece que existe uma relação terrível entre vocês porque você não consegue de forma nenhuma adormecer, vira para o lado, vira para o outro, vira para cima e vira para baixo e não consegue adormecer de forma nenhuma e isso é muito prejudicial para a sua saúde mental e também para a sua saúde física porque o sono é importante tanto para quem quer emagrecer e tanto para quem quer ganhar massa muscular porque a gente só tem as irregularizações homeostáticas dentro do nosso organismo quando a gente dorme e é muito importante para o cérebro também esse descanso, até para pessoas que estudam, por exemplo, precisam ter uma boa noite de sono e hoje o tema é esse, hoje o tema não é alimentação, mas o sono envolve sim a área de saúde, envolve todos os profissionais e hoje a gente vai trazer aí como pegar no sono rapidamente algumas dicas sensacionais para você realmente pegar no sono e sonhar com os anjos Bora agora para a primeira dica Primeira dica é a rotina de sono regular O que é rotina de sono regular? É você dormir todos os dias no mesmo horário porque se você dormir todos os dias no mesmo horário você vai regular o seu relógio biológico ou seja, você todos os dias, quando isso virar um hábito todos os dias você vai sentir sono naquele mesmo horário vai dormir no mesmo momento e vai acordar no mesmo horário também isso para o nosso sistema, para o nosso organismo é sensacional, é perfeito quando você tem esse padrão diário de sono seu corpo se acostuma, ele se adapta àquilo dali e você não vai ter problemas agora se você é uma pessoa que dorme de, sei lá, 10 horas num dia, no outro já vai dormir de uma hora da manhã depois meia noite, é uma pessoa assim que e também acorda sempre em horários diferentes você está com o seu relógio biológico todo bagunçado e isso vai sim atrapalhar o seu sono vai gerar insônias, tudo mais então tenha padrão, tenha sempre uma rotina de vida e de sono que seu corpo adora esse tipo de coisa talvez você não goste, mas o seu corpo gosta bora agora para a segunda dica segunda dica é preparar um ambiente confortável como você pode ver, eu coloquei uma cama aqui para simbolizar conforto uma cama que realmente está bem, está chamando a gente para dormir e o conforto é muito necessário como é que a gente faz para ter um conforto na hora de dormir? obviamente primeiro você tem que ter uma cama confortável um bom colchão, um bom travesseiro tudo isso vai ser importante, os lençóis e tudo mais mas você tem que preparar o seu ninho ali e também tem que ser em um lugar bem silencioso e o mais importante, escuro escuro total, nenhuma luzinha ali ou aqui você tem que fechar as cortinas, desligar a luz um ambiente silencioso, bem ventilado também porque o calor, ninguém consegue dormir no calor então é imprescindível que você prepare o seu local para adormecer, não é dormir de qualquer jeito a cama está lá toda bagunçada você se joga em cima e vai dormir não, isso aí não é o correto sempre é bom você organizar o seu local de sono bora agora para a terceira dica terceira dica é ficar longe de aparelhos eletrônicos na hora de dormir porque essas belezinhas aqui um tablet, o celular, a tela do computador ou a tela da televisão que tem gente que tem televisão no quarto eles emitem a luz azul e a luz azul, ela impede a produção de melatonina melatonina é um hormônio do sono que essa melatonina, ela só é produzida na escuridão então se você está ali com um celularzinho na cara a melatonina não vai ser produzida você não vai sentir sono, isso é um problema além do mais, que tudo que você está vendo antes de dormir vai ficar ruminando ali durante o sono, vai atrapalhar, vai causar pesadelos então eu sei que é muito difícil na hora de dormir ficar longe de algum entretenimento mas é bom que você passe longe dessas coisas pelo menos na hora que for dormir ok? bora para a próxima dica quarta dica é relaxe antes de ir para a cama antes de dormir como você pode relaxar? como essa mulher aqui está relaxando antes de dormir ela está aqui com o seu cachorrinho cafezinho não, esse aqui não é café não esqueça um café antes de dormir e um livrinho e um livrinho ali porque o livro não está emitindo luz azul é muito bom o livro para dar sono tem coisa melhor para dar sono do que um livro chato pega um livro bem chato e se senta na cama começa a ler esse livro na primeira página você vai começar a abrir a boca na segunda você já está dormindo dormindo então é interessante que você comece a leitura ou um relaxamento qualquer outro tipo de relaxamento ficar longe de estresse antes de dormir porque isso vai ajudar demais a você pegar no sono ok? bora para a próxima dica quinta dica agora sim tem a ver com alimentação evite cafeína ou qualquer bebida que tenha cafeína e também alimentos pesados ou muito gordurosos por quê? primeiro falando sobre a cafeína a cafeína é um estimulante o estimulante ele é muito bom pela manhã porque é o horário que você vai precisar fazer as suas coisas então você precisa estar mais ativo agora durante a noite não é interessante o consumo da cafeína procure chás relaxantes como a camomila como o maracujá e tudo mais que eles sim vão ajudar no processo do sono e os alimentos pesados é um problema porque se você for se deitar com a barriga cheia você vai estar o seu corpo vai estar mais trabalhando no processo digestivo no que se concentrando para ir dormir na produção dos hormônios do sono e tudo mais ele vai estar mais no seu estômago para digerir do que na concentração do próprio sono então nada de se estufar de alimentos antes de ir para a cama dormir então é isso espero que você tenha gostado do vídeo avalia, like ou deslike, comenta, compartilha se inscreve ativo sininho de notificações aí para você receber o aviso quando eu postar e eu vou deixar o link aqui do meu Instagram também aqui em cima arroba HM underline nutri lá tem coisas exclusivas que você só vai ver lá futuramente eu vou começar a postar ok? então é isso valeu, falou até a próxima Tchau Tchau